Hei, amigos! Aqui quem fala é o Goodenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, pela primeira vez no canal, estou trazendo Access.io, um game recomendado até por alguns inscritos, eu já vi nos comentários e eu acabei encontrando ele aqui no iOS, mas deve ter pra Android também, galera, que meu celular acabou a bateria, então eu tenho iOS e Android pra gravar tantos jogos de iOS e também pra Android, então assim, eu tenho os dois aqui pra trazer conteúdo pra vocês. E meu celular morreu, assim, acabou a bateria, então eu falei, ah, vou procurar um .io que tem aqui pra iOS também, encontrei, achei bem legal o trailer e falei, vou gravar e vamos ver no que vai dar isso daí, provavelmente já deve conhecer, né, então deixa eu colocar meu nome aqui primeiramente, o Goodenote, né, porque tá um monte de player ali, um monte de coisa, vamos aqui colocar o Goodenote da galera, maravilha, eu comprei sem propaganda, então ganhei 50 mil moedas e vamos nessa então, galera, fazer o primeiro nível aqui, ó, pegar aqui as moedas pra upar de nível. Esse game me lembra uma mistura de arrow.io, só que tipo você lançando machado e tem a recarga, né, ó, tem que tomar cuidado pra não ser acertado pelo inimigo, ó lá, ó, nossa, o cara tá com 160 de vida, e a galera é boa aqui, meu, a galera é boa, ai, 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 quase fui, hein, quase fui, deixa eu upar de nível aqui, toma, upamos de nível, galera, aumentar meu dano, toma, maguinho, beleza, é, passar pela parede, penetração na parede, errei, isso daqui é um pouquinho mais complicado de acertar, tomou-lhe o UF e ganhei já, easy, beleza, primeiro nível concluído, vamos para o segundo, provavelmente é bot, né, não tem, não tem nem o que falar, né, galera. Bom, a gente pode falar, assistir alguma coisa pra upar, vantagem de bônus, mesma coisa aqui, mas eu não vou, não, então, vamos nessa. Ah, já joguei errado aqui, eu me movimentei com a esquerda e já me lasquei, tomei aqui, mas tomou também. Vem cá, acertei, dupla eliminação, tá, deixa eu ver, passar o inimigo. UF, level 4 já, calma, acertei alguém, eita caramba, redemoinho de espadas, toma, o cara tá jogando, aí, boa, o redemoinho de espadas atingiu o inimigo ali, cadê, toma, errei. Isso daqui dá quanto de dano? Dá 50, né, nossa, dupla eliminação linda, eu só joguei e acertou o cara ali, segundo nível completo, galera. Vamos para o terceiro nível, e eu vou colocar aqui, ó, Papai Noel, Papai Noel já era. Nossa, eu me lasquei, velho, eu caí, galera. Ih, assim que eu fui eliminado, eu volto tudo, então, não pode perder, porque se perder, acaba tudo, galera. Não sabia dessa, então, toma muito cuidado, apesar que, tipo assim, se você vai passando, você vai continuando com o nível, então, isso eu achei bem legal. Aumentei a velocidade aqui, ó, de passos, habilidade de atacar e atravessar o inimigo. Toma, mais uma. Ai, caramba, deixa eu chegar perto. Boa, dupla eliminação. Tripla eliminação, não, errei. Errei de novo, isso daqui é mais difícil de acertar, mas agora acertei. Errei de novo. Toma, para de fugir. Projétil adicional, agora eu posso jogar dois, maravilha. Estou me sentindo o Pac-Man aqui, pegando, ó, ó, só pico, 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 pico. Pega tudo, pega tudo. Está fechando, galera, o mapa está fechando, não sabia disso, não. Nossa senhora, beleza, já fui para nível 5 e eu posso colocar aqui, ó, velocidade de recarregamento, mas rápido, né? Maravilha, nível 5 já no segundo nível e, ó, ai, caramba. Será que dá double dano? É porque, o certo, né, porque a gente está atacando dois projétilos, foi mais um. Uf, tomei. Nossa, mas eu tomei o dano. Deixa eu atacar isso daqui, vai que acerta alguém. Toma. Errei. Agora tomou. Explosão, projétil adicional. Meu Deus, eu estou jogando, estou jogando três agora. Ó o Papai Noel. Toma, Papai Noel. Vem cá, ó lá. Toma você também, Marshmallow. Cuidado, estou com pouca vida. Estou com pouca vida. Nossa, toma. Boa, mais um se foi. Ó lá. Ainda não, ainda não. Agora. Se foi ali. Redemoinho de espadas. Não era nem esse que eu queria pegar, pra falar a verdade. Jogamos. Está esperto, o cara está esperto. O cara é bom, mano. Só que não o suficiente para ganhar de mim. Cara, será que isso é bot mesmo? Não é possível. Olha a habilidade do cara jogando, mano. Será que é inteligência artificial? Não, né? Não, agora eu acreditei que é assim. Não, agora foi muito ali, né? Mas caramba, quase pensei que não era. Beleza. Agora o nível na qual eu perdi, galera. Estou aqui de volta. Nível três. A noite. A noite da batalha. O que é isso brilhando aqui? É só vagalume, eu acho, né? Já tomou um tiro certeiro. E já se foi. E a galera está ficando com mais vida também. Isso está me deixando preocupado. Atravessa a parede. Isso é bom, hein? Não, mas eu tenho que acertar primeiro. Atacar ali. Ó o menino de fogo. Tomou ele. Quando eu derroto alguém, a impressão é que eu tomei dano. Porque ele faz um vermelho na tela, né? Vem cá. Vem cá, cabecinha. Triple eliminação. Eu preciso acertar mais um. Preciso fazer mais. Olha lá. Boa. Velocidade do projétil aumentada. Tomou ele. Tira o certeiro. Deixa eu ir jogando aqui, ó. Já que atravessa a parede. Essa vantagem para mim é perfeita. Só preciso acertar também, né? Cuidado. Tomou? Não. Agora ele tomou. GG, galera. Tem mais. Tem mais. Tem mais guerreiro ali querendo batalhar. Joguei. Nada. Aqui. Está fraco já. GG. Batemos a espada giratória e ele perdeu. Boa. Esse daqui é um novo personagem. Mas eu não quero não. Obrigado. Agora conseguimos a floresta, galera. Um novo nível. E nível 3 desbloqueamos novas skins e novos projétil também. Maravilha. Então vamos aqui primeiro mudar. Recolher aqui também a nossa recompensa diária. Deixa eu ver aqui. Eu vou comprar. Eu tenho bastante. Eu vou comprar esse daqui, ó. Tenho a viking. Vou comprar essa menininha aqui. E os projetos que nós temos aqui. Temos a katana. Deixa eu ver. Temos esse daqui que... Ah, dá mais 20% de recompensa. Tem algumas coisas, ó. Arma voa até mais longe após o contato. Esse seria o quê? Um bumerangue? Após alguns segundos, o inimigo sofre dano adicional. E o bônus à distância percorrida. Esse daqui dá mais dinheiro, né? Isso daqui é bom pra caramba. Tem o pacote de inverno. Tem o pacote envenenado. Mas esse daqui custa dinheiro. Tem alguns aqui que provavelmente... Você pode até comprar com aquele diamante. Só que... Se você esperar desbloquear o nível, você consegue comprar. Então, acho que eu vou continuar com esse que eu estou. Porque como ele dá bônus em dinheiro, é bom, né? Bom, nós temos aqui missões também pra fazer. Pra ganhar mais dinheiro ainda. Então, é bem fácil de você ganhar dinheiro no game aqui. Não é difícil, não. Mas eu vou manter. Só mudei o personagem. Que isso, Papai Noel. Me surpreende assim, não. Vou pegar aqui, ó. Não acertei. Qual que é o nome dele? Comando. Nossa, mas aí foi certeiro, cara. A distância do arremesso, galera. Isso é bom, ó. Quase fui. Quase fui dessa, hein? Quase fui dessa pra melhor. No nível 1. Calma aí. Olha o Papai Noel ali. Tá ficando complicado. A galera já tá usando as outras armas. Opa! Aquela desviada. Beleza. Olha o carequinha ali, ó. Carequinha não, né? Ele tem cabelinho. Tá. Aumentar o dano. Nossa, eu vou aumentar muito o dano. Agora eu só preciso acertar, né? Cadê? Os caras são bons aqui, mano. Os botzinhos é bom pra caramba. Deixa eu pegar a vida. Boa. O cara tá com 312. Ele tá com o dobro de vida. Nossa, mas eu tô elascado, né? Olha lá. Nossa, mas foi tiro certeiro. Foi o tiro certeiro. Olha lá. Tem mais um tiro certeiro e... Nossa, linda. Linda. Tomou ali, galera. Linda demais. Nível 3. Deveria ter upado mais, né? Até porque eu eliminei o cara ali, que tava bem forte. Mas tudo bem. O que é isso? Eu tenho um portal aqui, ó. 20 segundos de mais energia. Boa. O que é isso daqui? Dano de suco. O que é isso? Encostou, bateu. É isso? Encostou, bateu, galera. Olha lá, ó. 100 de dano. Mas isso é muito apelão. Nossa, agora eu tô extremamente poderoso. Olha isso. Só chute na cara. Tá, projétil adicional. Caramba, mano. Eu encontrei a habilidade certa. E eu tinha ignorado ela, achando que era uma habilidade besta. Aí, pega a vida, pega a vida. Perigosa, hein? Perigosa. Tá, aumentar mais o dano. Pega a vida. Caramba, que joguinho viciante, hein? Que joguinho viciante, mano. Ponteou, só me surpreende. Tem uma outra coisa aqui, que é, é, pelo que eu tô vendo, aumenta o nosso dano ainda mais do que já tá absurdo, né? Cadê a galera? Vou pegando aqui os prêmios, enquanto isso, pra daí o pá de nível. E olha só, tem ali pra recuperar a vida. Então, esse mapa aqui já tem alguns power-ups espalhados pra te dar benefício, se caso o cara estiver muito forte. Tomou. Nossa, mas não deu nem graça, hein, amigão? Vamos ver. Explosão. Tô curioso pra essa explosão aí. O que acontece? Um soco. Tem. Caramba, o soco é muito bom. Encostou, deu dano. Isso é perfeito, tá ligado? Porque além de você dar o soco dano, você joga o machado e já dá mais dano ainda. Então, é extremamente apelão, ó. Já era. Mas tem que tomar cuidado, minha vida também. Não posso ficar muito louco, né, de feliz e... E a ponto de não derrotar meu inimigo. Cadê ele? Olha lá, ó. Corre não. Toma. Beleza. Dá pra jogar de várias... Hum... Olha lá, ó. Dou pra tripla. Eu caí, né? Mas zupamos para o nível 4 e desbloqueamos aqui um boomerang top, hein? Acho que esse daqui vai ser melhor de usar, hein, galera? Bônus de velocidade de voo. Bom, eu vou comprar mais pela curiosidade de usar outros itens, né? E também eu quero ver outro personagem. Deixa eu ver. Tem esses daqui. Tá. Obtém 7 heróis e recebe 20% com bônus de recompensa. Então, deixa eu ver aqui. Vou comprar uns baratinhos. Por exemplo, vou comprar esse cara. Vou comprar esse daqui. Vou comprar eles pra daí ter o bônus, ó. Ter o quantos. Papai Noel? Papai Noel já é pacote de dinheiro, né? Já não dá como. Deixa eu ver. Dá pra comprar mais um aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. Agora, se eu conseguir 16, eu vou ter 25% de vantagem. Vamos ver aqui. Dá pra pegar. Dá pra recolher esse daqui. Maravilha. Recolhe esse daqui também. Boa. Dinheiro pra caramba. Vamos abrir os bauzões aqui. E olha só. Ganhamos 400. Tem mais outro bauzão aqui pra abrir. Opa. Consegui uma skin ali. E agora? Dinheiro. E agora? Perfeito. Daqui a pouco eu vou conseguir mais um ali, galera. E vamos nessa. Vamos aqui de novo. Gostei desse mapa. Achei bem legal o jogo, viu? Muito divertido mesmo. Olha lá. Nightmare King. Oh, é bem rápido esse bumerangue mesmo, viu? Eu preciso... Nossa, já faleci, velho. E eu tava jogando com esse orquinho aqui. Deixa eu ver. Tem mais alguma coisa pra recolher? Tem, ó. Mais algumas moedas e outro bauzão. O que que veio? Mais dinheiro. Então, recuperamos quase o dinheiro todo que eu gastei. Consegui bastante. Eu faleci ali já. Eu achei bem legal. O jogo bem divertido. Bem viciante mesmo. E muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui, galera. Muito obrigado. Até a próxima. Vou trazer mais jogos pra vocês aí de celular, mobile. Que você pode baixar de graça. É isso. Um abraço, ó. Falou!